Seu dia é um anjo declarou que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu para não te dizer também Cheia de graça, ó mãe, cheia de graça Ó mãe, a graça e a graça Que a palavra ensinou Que todos são de colorar E as gerações de troco amar Agora eu também te irei Tu és bendita Ó mãe, tu és bendita Ó mãe, venha bem durada Surgiu um grande sinal do céu Uma mulher revestida de som A lua de baixo de seus pés E na cabeça o amor Não há com que se comparar Teu tempo é reino que te criou Seu criador te coroamo Te coroamo Ó mãe, 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 nossa Maria Ó mãe, te coroamo Ó mãe, te coroamo Ó mãe, te coroamo